Caia a tarde feito um viaduto E um bebado trajando luto Me lembrou o Carlitos, a lua Tal qual a turma de um bordel Pedia a cada estrela fria Um milho de aluguel E nuvens lá numa taborrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco O bebado com chapéu coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Que sonha com a volta do irmão do enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança A dança Na corda pamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar Laza A esperança Equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar 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 Tem que continuar